Brasil, 17 horas. Está entrando no ar mais uma edição da Voz da Real. Olá pessoal, Barãozinho de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Estava muito ocupado, mas isso não importa. Vamos começando hoje o episódio. Lembrando sempre, pessoal, vamos curtir, vamos compartilhar. Já estamos aí batendo os mil inscritos. Acho que capaz que com esse vídeo a gente bate, que a gente está com faltando 20 aí, não sei, não vi na hora. Também não deixem de nos apoiar aí na apoia, esse pessoal já está começando a ajudar a gente. Daqui a pouco a gente vai conseguir matar a primeira meta, que é comprar microfones melhores para melhorar a qualidade desse som. E vamos ver mais para frente o que vai dar. Também não deixem de cadastrar lá no Fórum do Búfalo para vocês acompanharem aquelas reais poderosas e politicamente incorretas demais para o padrão Barrudinho, coque samurai da atualidade. E o canal do Búfalo, sempre siga lá, sempre acompanhe, porque eu estou sempre jogando alguma coisinha nova, sempre botando alguma coisinha. Acompanhe a gente também no Instagram. E sempre a gente está também jogando um memezinho, os avisos do canal. É até bom vocês acompanharem, mas se ainda não acompanham, porque caso se o canal cai, como aconteceu até com o Guedocast aí e outros canais recentemente, vocês vão saber tudo por lá, que como lá é a nossa plataforma mais forte, digamos, então nós vamos deixar vocês cientes por lá, né? Não sei que seja um ataque direto e derrube todo mundo. Mas aí vai ter o canal do Búfalo. Aí, pô, porra, para derrubar o canal do Búfalo, fudeu, né? Aí é a polícia que está atrás de nós, aí não tem o que fazer, é correr. Mas então é isso, pessoal. Vamos começar hoje o episódio? Estou aqui na mesa com o Fri para a gente discutir as cinco táticas, os cinco jogos emocionais que as mulheres, que essas costelas de Adão fazem para nos ferrar emocionalmente. Né, Fri? Fala aí com a gente. Finalmente a gente se reuniu, cara. Fazia tempo que a gente não conversava aqui com o pessoal. Pois é, a gente estava meio que punheta podcastista, cada um no seu, fazendo sozinho. Mas para quem conhece aí a Bíblia do punheta, sabe que é melhor quando você está com o parça. Sim, aí sim, fica uma delícia. E esse, acho que vale importante lembrar também, Barão, esse episódio a gente busca uma inspiração na nossa base mesmo, no nosso conteúdo mais raiz que tem, que é o primeiro blog lá nos anos 2000 do SK. E também nessa RAM, né, também a gente pega... Aqui é a raiz total, pegamos nessa RAM e pegamos o Silvão aqui para destrinchar esses cinco principais jogos que a mulherada usa aí para te fuder. E sem falar que a gente vai ensinar como você pode se defender e contra-atacar, não é só dizer que, ah, elas fazem isso e te deixar minguando aí, sem saber o que fazer. A gente é tão papai, por assim dizer, que vamos dar o caminhozinho aí para vocês de como se defender e o que vocês devem fazer. É, então vamos começar aqui a destrinchar as táticas. Por que as mulheres fazem isso? Porque, você sabe, a mulherada aí, elas se fazem de frágil, sexo frágil, mas não é bem assim, porque elas gostam de dominar, submeter e testar o companheiro que elas têm. Porque isso é até meio que evolutivo, não sei, para ver se ela está com o macho, que vai suprir as necessidades delas, blá, 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 essa porcariada toda que a ciência explica. Só que eu faltei nas aulas de biologia e eu não tenho paciência para ficar lendo isso. Mas é assim que funciona. Só que elas sabem muito bem disso, só que a maioria dos caras, dos paspalhos, não sabem. Então, quando eles batem de frente com esses jogos, eles ficam perdidos, embasbacados. Ah, porque ela está fazendo isso? Ontem ela estava legal, hoje ela está me fudendo, que não sei o quê. E o homem, ele tem em mente que o relacionamento é um lugar que ele vai descansar, vai ter um momento ali de intimidade e tal. Aí a mulher começa com aquilo e ele se perde todo e fica desesperado. Mas, para quem, você é juveninha, você que chegou agora no canal, vamos ensinar aqui as cinco táticas e como contra-atacar e como se defender delas. A primeira tática aqui que a gente queria falar, acho que é uma bem clássica. Aquela de, do nada assim, a menina fica fria contigo, mal-humorada, começa a te dar patada. Acho que só quem nunca teve contato nenhum com mulher na vida, nem falo só namorada, até trabalhar junto não viu isso. Tipo, de uma mulher do nada ficar fria contigo, te tratar mal, né, frio? Parece que é padrão disso delas. É como se fosse um programa que elas vêm instalados já. Elas estão de um jeito e daqui a pouco estão do outro. E aí você fica naquela de, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Que ela ficou assim e começa a ir lá tentar agradar ela pra ela voltar a agir bem, né, agir normal, ser mais carinhosa. Isso. E às vezes não tem nada a ver com você, né, Barão? Às vezes é por outros motivos ou por motivo nenhum até, só pra fazer pirraça mesmo, ver como é que você reage. Os famosos cheat tests, né, como falar, como os americanos gostam de falar. É, basicamente a questão evolutiva, como você falou. Porque se um cara fica emocionalmente perturbado com uma besteira dessa, pô, ele não é um macho forte o suficiente pra prover segurança pra ela e pras futuras crias, né? Sim, sim. Então elas meio que são programadas pra fazer esses testezinhos, acho que quase todo dia, velho. Se não for todo dia, quase todo dia. Pra observar a sua reação. Porque se não adianta você ser forte um dia, ser forte dois, ser forte três. Se no quarto dia você vacilar, velho, já era. E aí você vai ter que recuperar. É uma luta diária, é uma luta constante. Mas aí o SK deu pra gente, e eu digo que funciona, né, essa cura. Porque foi até o primeiro artigo dele que eu li, assim, que eu fiquei, caralho, como é que eu não aprendi isso antes, como é que eu não fiz isso antes? Que ele diz que a gente cura isso usando o que ele chama de tática do espelho, né? Sim, essa tática do espelho é até bem, assim, parece bem besta, né? Que basicamente é você devolver o comportamento dela. Se ela tá fria contigo, fica fria com ela. É bem besta, mas, assim, funciona que é uma maravilha. Que, assim, ela tá, como a gente tava falando, ela tá esperando que você corra atrás, bajule, fica lá. Aí na hora que você, não, eu não vou fazer nada, deixa essa porra aí à toa. Ela fica perdida, sei lá, assim, se ela ainda tiver, se ela ainda gostar com o dito de você, né? Que tem umas que fazem isso, mas é só pra te transanar mesmo, e foda-se, é uma merda isso. Eu tenho até uma experiência pra compartilhar com vocês, eu usei isso, assim, nos meus primeiros relacionamentos. Eu lembro que eu, toda vez que ela ficava, assim, estranha do nada, eu ficava bajulando, sabe? O que foi, meu amor? O que é que aconteceu? Por que é que você tá triste? Por que é que você tá não sei o quê? Por que é que você tá tão calado? Por que é que você tá me respondendo tão secamente? Ficava mendigando, né? Aquelas coisas de homem, homem peta, manginão, fica mendigando o amor e a atenção de mulher. Aí eu lembro, eu sempre fui assim durante muito tempo, E aí eu lembro quando eu li esse artigo, aí no outro dia eu já decidi que ia aplicar, né? E a cara de choque da minha BM, eu nunca vou esquecer, velho. Eu lembro até hoje, ela tava sentada, a gente tava de boa, ela chegou lá em casa, sentou no sofá e ficou com cara de tacho, né? Assim, ó, pronto. Aconteceu alguma coisa, fiz alguma merda. Aí eu me toquei, opa, peraí, pode dizer que não tenha acontecido nada. Aí eu fiquei olhando assim pra cara dela, aí eu falei assim, E aí, amor, tá tudo bem? Ela, tá. Aí eu, que bom. E aí continuei, tipo, sentei do lado dela, peguei o celular, fiquei olhando no celular, jogando e tal, e ela olhando pra minha cara incrédula, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Tanto que depois de passar uns 15 minutos, ela perguntou, velho, chegou a perguntar, Tu não vai falar mais nada, não? Aí eu, poxa, você não disse que tá tudo bem? Então tá tudo bem. Não é porque você tá todo calado aí. Não, fui falar com você, você tava toda calada, toda fechada. Tô respeitando seu espaço. Tô ficando calado no meu canto também. Aí eu vi, assim, no fundo dos olhos dela, bugando, sabe? Tudo bugando. É a Matrix, é a Matrix. O agente Smith ali se superbeu. Aquele meme da Nazareta Desco, se liga, que ela ficou sem saber o que fazer. Aí ela, no instante, no instante ela mudou. Ah, mas como assim? Aí começou a falar, falar, falar e voltou ao normal, né? Aí eu por dentro, pensando, caraca, esse negócio funciona de verdade. Por que é que eu não apliquei isso antes? Mas, com o tempo, né? Isso já faz uns 10 anos, já. Da primeira vez que eu usei a Tática Espelho. Mas, uma coisa que, um amadurecimento que eu posso dizer, é que quando você realmente fez alguma coisa e tá errado, aí meio que não adianta, né? Você, às vezes, tem que cutucar um pouco pra ver o que foi que você fez. Então, a Tática Espelho funciona perfeita quando você não fez nada, quando você tá na inocência, entendeu? Sim, sim. Isso aí é sempre aquilo que o Nessa sempre fala, né? Agir na justiça também. É, tipo assim, quando eu gosto de ser justo, mesmo que eu me lasque, porque o justo sempre se lasca, né, Barão? Essa é a grande verdade. Se você não quer se lascar, você não pode ter honra e você não pode ser justo. Porque se você tiver honra e você for justo, você vai se lascar. Invariavelmente. Pelo menos aqui na Terra. No longo prazo, né? No longo prazo, o canalha sempre se fode, mas no curto prazo, infelizmente, é o justo que se fode. É, não. É melhor você ficar tranquilo com a sua consciência. Sim, sim. Aí, quando eu tô errado, eu vou lá e vou atrás mesmo. O pessoal pode dizer, ah, mas você é manginice, não sei o quê. Não é, velho. Literalmente, não é. Quando você tá errado e vai atrás, é humildade, não é manginice. E não é só mulher. É com um homem, com, sei lá, sua mãe, sua tia, seu pai, seu avô, qualquer pessoa que você errou, você vai atrás pra consertar. É humildade. Agora, quando não tem motivo, você não errou nada e simplesmente tá lá, fechada, faz a mesma coisa que no instante muda. Resolve rapidinho. Já usou o barão, tá? Sim, já, já sim. Tipo, eu uso até com zoeira junto também, assim. Eu começo a, tipo, a pessoa começa a ficar, a menina começa a ficar meio fechada, assim, e tal, eu começo a zoar ela, tipo, que ela tá esperando a bajulação, né? Eu começo a zoar, falo, ó, você tá com a cara chechada, parece ser uma, sei lá, aquela, como é que é, talvez ser uma putinha relaxada, como diz o... Aquele lá do Feira da Fruta. Aí começa a quebrar o gelo, aí ela, às vezes, para com essa patifaria. Como eu gosto de encher o saco dos outros, né? Aí eu acabo me divertindo também, aí eu, lá, para a patifaria ou sai de perto. Qualquer jeito eu ganho. Essa tática de zoar é boa também, eu lembro que eu sempre contava com raiva de mim, e não queria falar, e tava aquele clima de gelo, eu falava assim. Ó, é o seguinte, não adianta você ficar com raiva, que vai ser dois trabalhos, o de ficar com raiva e o de desficar com raiva, porque a gente vai acabar fazendo os passos mais cedo ou mais tarde, então faz logo aí o que é que é. Aí falava isso na brincadeira, e pronto, funcionava, velho, funciona. Mas normalmente devolver, devolver a mesma, tipo assim, com aquele ditado lá, quem não sei o que, fere, será ferido. Ferro fere, com ferro será ferido. Exatamente, se ela tá tratando você friamente, sem motivo, abrir o espaço pra levar de volta, né? Sim, sim, é fácil também, né? Basicamente é copiar, é ficar quieto, sem fazer muita coisa. A única crítica que algumas pessoas fizeram, que eu já vi, assim, alguém criticar essa tática, é que ela é reativa, né? Não é proativa. Então, primeiro você sofre a agressão, por assim dizer, o joguinho, pra poder reagir. Mas eu acho que, pra esse tipo de caso, nem sempre atacar é bom, às vezes um contra-ataque tem o dobro do efeito. Sim, e às vezes você também ficar tentando prever o que a menina vai fazer contigo no próximo minuto, é muito cansativo. Vai, vai arrumar a cabeça, vai gastar sua energia com uma coisa mais útil. É, eu prefiro deixar o problema acontecer pra depois não se preocupar com ele, e não antes. Ah, sim, sim. Vamos pra segunda tática, senão a gente vai enrolando, enrolando aqui. Ah, mas você tá falando uma tática. A segunda tática, bem interessante também, aquela se fingir desentendida, culpar se você confronta ela com alguma coisa que ela fez errada, ou que você tá certo. Como a gente falou lá no negócio do hamster, né? A mulher sempre vai se pôr como certa. Não importa se ela fez a maior cagada do mundo. Lá no fundo, quem tá certo é ela, e você que é o errado, e ponto final. Como você faz pra desarmar isso? Como a gente pode fazer pra quebrar as pernas de uma costela de Adão que resolve fazer essa patifaria com a gente? Vamos lá, o que é que o nosso guru, né? Por assim dizer, o guru de relacionamento dos SK falava. Essa tática é basicamente o culpado inocente, né? Pra quem não entendeu, é como, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo que é meio absurdo, né? Mas, você tá lá, aí pega o celular da sua mina, aí quando você vai mexendo, pega ela com algum comportamento estranho nas redes sociais, aí você vai questionar ela, e aí a briga vai rolando, e no final você tá pedindo desculpa porque mexeu no celular sem olhar. É basicamente isso. Que é culpar o inocente, é foda. Aí como é que você não cai, né? Primeiro você tem que parar a discussão pra apontar que ela tá se vitimizando. Ela, não sei o que, não sei o que. Não, tudo bem, eu entendo, mas o ponto em questão não é esse, é isso daqui. E aí sempre ela vai tentar fugir o tempo todo, né? Pra poder mudar o ângulo da história pra você ficar errado. Então você tem que se atentar aos fatos, por assim dizer. E aí, você vai tentando, e claro, nem sempre dá. Eu lembro quando eu tentei fazer isso, eu sempre putaria, barona. Numa briga, eu falei umas 15 vezes assim, você tá se vitimizando. Esse não é o ponto, o ponto é esse. Esse não é o ponto, o ponto é esse. Até que você vai dependendo do seu limite, da sua paciência e do seu autocontrole. Caso você veja que tá saindo disso, que você não tá mais conseguindo se controlar, que já tá caindo na lábia dela, mudando de assunto, se justificando. Então é o seguinte, bate o pé e diz algo tipo assim. Olha, é o seguinte, eu quero discutir esse ponto. Você errou nesse ponto, você tá se vitimizando, você tá mudando o foco. Mas a questão foi que aconteceu isso. E se você não quiser tratar esse ponto, essa discussão acaba aqui. E a gente continua de novo depois, em outro dia, outro horário. Quando você quiser encarar a merda que você fez. Aí pronto, velho. Quer deixar ela sem escapatória. E se ela não consegue lhe manipular, então você sai. E aí, né, essa seria a cura, o contra-ataque pra essa tática. Sim, sim. Tanto que assim, pra ela funcionar, digamos, também vai muito da... Posso dizer, a pilantragem da pessoa. Se aquelas mulheres mais pilantra, né, que caçam, o único jeito no fim é meter esse ultimato. É isso aqui que tá errado. Que Neufri falou, né. É isso aqui que tá errado, se você não quiser falar isso, ó, com licença, mas, ó, me dá licença que eu não vou perder tempo mais, não. É, não fica prolongando cinco horas de discussão aí, se desgastando à toa, não. Era até o que o Nessarham falava, né, que numa discussão longa a mulher sempre vai ganhar. Porque ela tem paciência de ficar inventando historinha. Ah, e aí ela vai começar a puxar uma coisa, você vai dar uma breça, ela vai puxar uma coisa e você já tá cansado e vai... Vai cedendo pra acabar a briga. Vai ceder, né, porque já tá cansado, já tá ficando uma chateação. Ah, não é isso, porque tem até um, acho que é o Chris Rock, que faz uma piada em um dos stand-up dele, que ele fala a uma mulher querendo alguma coisa, ela basicamente pensa assim, quanto será que eu tenho que encher o saco desse filho da mãe pra ele fazer o que eu quero? É bem isso, é bem isso. E elas são especialistas em encher o saco. Pô, e eu tenho paciência de joar já, meu recorde aí foi umas seis horas brigando direto, entendeu? Ah, cara, eu não tenho essa paciência não. Assim, eu como sou da mais zoeiro, eu vou pra quebrar mesmo, tipo, começa a zoar, que nem teve uma briga uma vez, uma doida aqui. Ela começou a me jogar um monte de culpa, só que assim, não era bem minha culpa, e aí eu apontei uns podres, ela tentou redirecionar, aí ficou nisso. Aí quando ela começou a engrossar a voz e eu sabia que ela tava querendo... Isso aí foi bem safadeza dela, eu vi que ela tava querendo forçar, que aquele negócio se escalasse, quem sabe desse uma agressão, né? Que ela começou a me provocar pesado. O que que eu fiz? Eu bati, eu aproveitei e bati num ponto fraco dela, que eu falo assim, moral, né? Não falei que eu bati nela, não encostei o dedo nela. E quando ela começou a me provocar pesado mesmo, eu simplesmente dei as costas pra ela, assim. Tipo, olha, tô falando isso, você tá falando outra coisa que tem nada a ver, ó. Com licença, tchau. Virei as costas pra ela e fui embora. Ela ficou sem reação. É, elas sempre bugam. Toda vez que a gente... Essas cinco táticas que a gente vai falar. Toda vez que você aplica a cura ou o contra-ataque, elas ficam sem reação porque não estão acostumados a lidar com o cara assim. Sim, porque os caras que nem ela... Essa mesma... É, usando esse exemplo dessa mulher aí. Ela usou essa tática do contra o contra-ataque, no fim o cara ficou de cabeça baixa escutando ela falar uma pá de merda com ele, entendeu? E o cara se entregou, tipo, abriu as pernas pra ela, basicamente. Mas aí veio pegar um casca-grossa aqui e se fudeu, né? Saiu correndo, chorando, toda perplexa. Mas como assim que não sei o que, seu moleque, começou a me xingar de uma pá de coisa, eu só rindo, só rindo. É, trouxa. Tá achando que tá lidando com o otário? É, o pior que é essa reação de bug delas é muito padrão. Várias histórias que eu ouvi de outros realistas desse tipo, foi tudo assim. Quando o cara deu as costas e, tipo, foda-se, então não vamos resolver esse problema, então não vamos resolver e eu também vou me estressar mais com isso. Aí ela dá uma doida. Eu lembro de uma comigo rapidinho, né, pra gente ir pro outro ponto. Sim. Que ficou tão bugada que ela faltou dizer assim, e agora o que é que eu faço? Eu nunca cheguei nesse ponto. Que ela chegou até a comentar, assim, mas toda vez que eu brigava com o meu ex, ele só parava de conversar comigo quando a gente se resolvia, Fri. Aí é um problema dele, porque eu já enchi seu e dele, na verdade, porque o meu saco aqui já encheu e eu não vou mais discutir isso, não. O meu dia só tem 24 horas e eu tenho uma coisa melhor pra fazer. Então, tchau, você não tá... Obviamente você tá alterado. Eu sempre jogo essa história de que ela não tá em condições de discutir, sabe? Tu não se roda de raiva. Você, obviamente, tá descontrolada. Eu tô controlada, sim. Olha, tá vendo como você não tá controlada? Então você não tá em condições de discutir comigo. Vamos deixar isso pra depois. Aí, normalmente, ela fica... Você não pode ficar pensando na briga, né? Vai fazer outras coisas mesmo. Porque ela vai pra casa e vai ficar assim, roendo, 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 roendo. Quando voltar, ela meio que já internamente assumiu parte da culpa. E aí, no instante, resolve. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Vamos partir pro próximo ponto, pra gente não se estender demais e vocês ficarem aí sem as cinco hoje, né? A próxima é outra clássica também. Essas cinco são todas clássicas, mas essa aqui, pelo amor de Deus. Quando ela começa com birra, fica emburrada, calada. É parecida com a primeira, mas ainda piora ainda. Piora. Ela fica agindo feito uma criança. É famoso esse jogo. Ela usa essas táticas pra induzir você a fazer o que ela quer, né? É que nem a gente falou, né? O do Chris Rock. Tanto que eu vou encher o saco desse cara pra conseguir o que eu quero. Esse jogo é muito perigoso e pode te irritar muito. Porque torna um relacionamento um inferno. E como até falei no último exemplo aí, né? Dependendo da mulher, se ela for muito mal intencionada, ela pode usar isso contigo até você chegar às dias de fato. Que aí vai dar um problemaço pra você, né? E aí pode ter duas situações ruins. Ou o cara meio estressado e ir pras vias de fato. Ou o cara resolve abrir as pernas pra ela, né? Que aí a menina vai atormentando, 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 atormentando. Quando o cara acha que vai se ver livre daquilo, né? Resolve ceder. Sabe qual é um exemplo bem clássico? Bem clássico disso daí? Por exemplo, é quando o cara joga bola com os amigos toda quinta-feira. Aí ele começa a namorar. Aí em determinada quinta-feira, a garota sabe que ele quer o dia de rachar com os amigos dele. Aí ela começa a fazer chantagem emocional, fazer bico, fazer birra. Ficar tratando ele com indiferença. Que é pra quê? Pra ele não ir, né? Porque ela quer que ele não vá pra dominar ele. Aí o que é que o cara, o Juvena faz, né, normalmente? Com o tempo ele acaba cedendo e aí não vai. E aí quando ele deixou de ir pela primeira vez, tchau. Já era. Ele não vai mais ir e ela ainda tem uma... Ela ganha, assim, uma confiança de que pronto, esse trouxa aí eu posso obrigar ele a fazer ou deixar de fazer tudo que eu quiser. Sim, sim. Como falou, né? Abriu as pernas pra ela, basicamente. É, aí já era, velho. Você não pode fazer isso. Ela montou. Ela é que nem o jiu-jitsu, né? Deu uma montada ali. Já era. É, você perdeu a moral, velho. Perdeu a moral. Tanto que o remédio que o SK fala, são três remédios. Você vai dando o primeiro, você não resolveu o segundo, você não resolveu o terceiro. Que é o primeiro é ignorar. Tipo, ah, você quer ser ok? Eu consigo visualizar isso assim. A menina fala algo, tipo assim. Ô, amor, por que é que você vai pra esse jogo? Por que é que você não fica aqui comigo? Não sei o quê. É, e blá, blá, blá. E fica com aquela pirrazinha. Eu vou ficar com raiva, vou morrer de saudade. Pra chantagem barata, né? Aí você fala só assim. Ixi, amor, que foda, né? É porque hoje é meu dia do jogo, eu tô indo lá, viu? Beijão, tchau. Pronto. Ignorou e foi. Aí você repete isso enquanto acontecer. Quando o que acontece, você repete isso. Se a coisa começar a pesar, aí você vai pro aviso. Um aviso simples. Você chega pra ela e, ó, é o seguinte. Você já sabia disso, quinta-feira é o meu dia pra jogar a racha com meus amigos. Você sabe que eu vou ir. Então não adianta você ficar toda quinta-feira fazendo esse tipo de joguinho. Joguinho não, porque se você falar que ela tá fazendo joguinho, começa uma briga. Pelo menos na minha experiência. Não adianta você ficar se sentindo mal. A gente se programa. A gente se vê na sexta ou a gente se vê outro dia. Mas esse dia é sagrado, eu tô avisando aqui de boa. Então esse é o segundo passo. Não resolvendo, aí você vai pro ultimato que já é mais pesado. Até quem não viu, tem na terminologia realista. O ultimato, a gente vai botar aqui os... Vocês vão poder clicar aqui em algum lugar na tela pra poder ver, caso não queira aprofundar. Ou no fim do vídeo a gente põe aí, a gente lembra uma hora. Isso. Aí você bate o pé. Olha, é o seguinte. Se continuar com esse tipo de reação aqui no meio do dia que eu vou jogar com meus amigos, simplesmente esse relacionamento não vai ter mais futuro. E aí você bate o pé. E se ela continuar, aí o problema do ultimato é que se você for apegado, você tá lascado. Porque você tem que cumprir o que você falou. Você diz. Chega, deu o ultimato. Ela continuou, você vai ter que acabar o relacionamento mesmo. Até pra você não ficar o resto da sua vida nessa quebra de braço com a mulher, entendeu? É muito foda. É, você fica refém, né? Fica todo aquele negócio chato. Toda quinta-feira vai ter briga, que não sei o quê. Fica aquele treco chato, né? Então, se a menina... Se você realmente não vai fazer nada demais, é só jogar a bola. Você tá ali de boa. Então, não tem porque a menina ficar reclamando, enchendo o saco, entendeu? Porra. Até com essa fatifaria é pra te dominar. É pra... Como é que é? É pra ir cortando você aos poucos. É, e outra coisa. Se ela chega nesse ponto de insistir até o ponto de chegar no ultimato, normal ela não é não. É uma borderline aí. É melhor você terminar mesmo que é pra você escapar do outro problema depois. Isso não é um pouco normal. Vaza, vaza, vaza rápido. Borderline nem pensar. Tem até um artigo famoso lá no canal do Buffalo. Acho que eu vou pôr aí na descrição o link sobre borderlines. Acho que o artigo que mais suscitou ódio no meu bloguinho é ele. Porque começou a aparecer as arpias borderlines lá. Foi uma pá de merda. E também muitas vítimas de mulheres borderlines. Tanto que esse artigo, acho que tem quase 400 comentários do pessoal lá. É muito... Bem curioso os comentários. Não, é só citar aqui até o que eu gosto muito que o Knud fala no GadoCast, que ele fala que não tem medo de morrer, só tem medo de borderline. Não, é perigoso mesmo. A gente dá risada assim, mas é complicado. É, só que ele já teve uma chave à merda que é. Sim, é complicado pra caralho. Vamos agora pra quarta artimanha, vamos dizer assim, que são as ameaças de término, a ameaça de retirada de afeto, aquela ameaça de parar de te dar. Esse tipo de coisa, que é um dos jogos mais famosos também, e é usado em basicamente todos os relacionamentos. Essa tática tem por base um fato que as mulheres exploram muito bem em qualquer relacionamento. É sempre o homem que gosta mais da mulher do que o contrário. Pode ver que é o homem que se sacrifica mais, o homem que corre mais, etc, etc, etc. A não ser que a mulher esteja se relacionando com o cafajeste, com o bandidão, e ela que corre atrás. Mas, vocês entenderam, aqui estamos com um ambiente normal. E aí, então, ela aproveitando desta falha, digamos assim, do homem, ela se aproveita pra ameaçar ou deixar ali no ar, que vai terminar a relação, pra conseguir algo de ti. Ou pior, só pra ver você se frudendo ali, sofrendo, correndo atrás e tal. O homem que tá preso, digamos assim, nesse jogo, acaba sofrendo um dano psicológico grande até, porque fica aquele negócio chato. Ah, eu vou perder ela aqui, não sei o quê. E aí, o cara começa a se esforçar ainda mais pra fazer algumas vontades esdrúxulas da mulher, começa às vezes até a gastar o que não tem pra satisfazer ela, é perigoso pra caralho. Eu acho que essa tática deve ser a mais perigosa que tem. É uma das que eu sofri muito, porque, é porque, tipo assim, quando eu comecei a namorar, minhas primeiras namoradas, assim, o que é que eu pensava? Se essa menina terminar comigo, nunca mais eu vou atrasar na minha vida. Só tem ela. Aí eu ficava desesperado, entendeu? E não é só isso, tem um princípio psicológico, que é até um termo bom, Barão, pra gente falar na terminologia, que é o stop loss. Sim, 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 sim. Que você investe tanto no relacionamento, que aí você não quer perder o que você já investiu. Aí você entrou numa noia de investir cada vez mais pra tentar salvar, e acaba, você ia ter um prejuízo de, sei lá, X, vai ter um de 10X, por causa desse sistema. É o que faz o pessoal nos cassinos perder dinheiro. Tem até que anotar isso aí, que eu tinha feito até um vídeo sobre isso antigamente, acho que tem até no meu outro canal, mas é legal pôr na terminologia um pouquinho mais explicado, eu acho que é bacana, boa ideia, vou até anotar aqui. É um dos melhores termos que a gente tem, abre muito a mente, você se tocar, que às vezes você tá insistindo muito numa coisa, nem porque você quer mesmo assim, mas porque você não quer sair no prejuízo. E às vezes é mais inteligente você sair com prejuízo pequeno do que ficar insistindo e depois no final sair com prejuízo ainda maior. Sim, 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 sim. Essa é tranquila, o que eu fico, que eu tenho um ódio, essa é uma das que eu tenho um ódio, primeiro que eu fui muito feito de trouxa no meu relacionamento por causa dela, segundo porque é um desrespeito. Como é que alguém pode ameaçar de terminar o relacionamento, entendeu? O relacionamento é algo tão descartável que pode ser jogado fora a qualquer momento. Eu fico puto, é um dos que eu não aceito hoje em dia, mas eu levo um celular na porra se vier com essa história pra mim e eu só aceito uma vez, porque na segunda eu aceito, eu aceito na hora. Se alguém disser, ah, então eu acho melhor a gente terminar, aí eu, pois eu acho também, já que você tá dizendo, aí pronto. Toda vez que eu falo isso, cara, é, quebra a perna. Como assim você aceita? Não, você não tá dizendo que é melhor a gente terminar? Ou então vamos terminar mesmo. Aí ela, não, não é bem assim, não sei o que, blá blá blá, aí no instante volta atrás, entendeu? Tem uma versão também diferente que é, por que você não vai procurar uma pessoa mais do jeito que você quer? Ou então, por que você não vai procurar uma pessoa melhor, se eu sou isso, 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 que é uma tática de, que é combinar esse, de essa ameaça de término com o de culpar o inocente, entendeu? Quando você tá brigando, desmascara ela, e aí ela combina duas táticas. Tem mulher que é esperta, que é ligado, que elas combinam as táticas aí tudo junto. E não fica achando que ela vai atacar um por cada, bonitinho, na ordem, não. Ela vai, dependendo da menina, se ela for manipuladora, ela pode usar até a cinco ao mesmo tempo, se ela for ligeirona. É, já aconteceu muito comigo de eu estar lá na segunda, que é a cura é ficar, não deixar ela se vitimizar, ficar voltando pro ponto, até que quando ela vê que não tem escapatória, aí ela aumenta a costa dela e joga essa daí. Bom, pois já que, e ela diz assim, bom, pois já que eu sou isso, 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 que você tá dizendo, então vamos terminar. Aí, o que mata ela é você dizer, é, tem razão, vamos terminar mesmo. Aí pronto, o bug é grande, barão, o bug é muito grande. Como assim, você quer terminar? Oxe, você não acabou de dizer que era pra gente terminar, que acha melhor? Se você tá dizendo que é melhor terminar com você e você se conhece, então eu tenho que ouvir o seu conselho, não é não? Já falei muito isso. Cara, é batata, 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 só que tem um problema, você não pode falar isso se você tiver medo de realmente terminar, não? É, se você for apegado, tanto que nessa RAM batia muito, a real bate muito nesse ponto do apego. É claro que um apego você vai ter, senão você não vai estar relacionando com a menina. Mas assim, é aquele negócio, você tem que estar preparado pra terminar, digamos, no minuto seguinte. Você gosta da menina, é claro, mas assim, você tem que estar ciente que, meu, esse mundo é foda, o mundo é cão, elas têm vantagem em muita coisa e assim, você tem que estar preparado pra fular fora. É o stop loss que a gente falou, né? Quando a operação começa a reverter, aplica o stop e tchau, vai embora. É, fica com seus prejuízos, bota o prejuízo no bolso, transforma em aprendizado, mas saiba que escapou de um prejuízo maior no futuro. Sim, sim, porque se, como a gente falou no começo, se você começa a insistir, ai não, meu amor, não é bem assim, que blá 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 blá, é que nem a gente fala desde o começo, ela vai montando, ela vai montando, vai te dominando, vai botando corda em você, quando você vai ver se tá tudo amarrado, é aquele, vira aquele tipo de cara que tá trabalhando, né, deixa o salário na mão da esposinha, tipo, não gasta porra nenhuma, mas já tira o salário lá de, sei lá, dia primeiro, ó aqui, meu amor, pra você. Aí a mulher gasta, às vezes, às vezes a mulher gasta até com o Big Richard aí e você tá aí chupando o dedo. É, uma das coisas importantes é, por exemplo, pra quem não entrou no relacionamento ainda, quando entrar, já vai tá ligado, vai ser bom, mas pra quem já tá aí, tá caindo nessas táticas há mais tempo, vai ser mais difícil dar a volta por cima, porque ela já tá montada, é que nem no jiu-jitsu. Depois que o cara montou pra você reverter, é muito mais complicado do que contar os dois em pé. Sim, sim, é, dá pra reverter, dá, mas vai ter que ser bem habilidoso aí, sangue frio, ser cont... É a mesma coisa no jiu-jitsu, é legal assistir o MMA, que dá pra aprender muita coisa pra vida assistindo isso. É, vai ter que ser ali, sangue frio, saindo aos pouquinhos, aproveitando as brechinhas que ela dá pra você escapar, entendeu? Que ela já tá na posição montada, né, então, fodeu, tu vai tá ali tomando porrada no ground pound, ela tá tentando ali te pegar uma chave, qualquer coisa assim. A única vantagem, pra quem tá nessa situação, porque eu conheci a real, já namorava e já tava lascado, e eu notei isso. É que quando alguém te bate, 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 bate em você, e você nunca reage, no dia que você reagir, a pessoa pega de surpresa, e aí o impacto é maior. Então, essa única vantagem é que na primeira vez que você usar a tática espelho e imitar ela, ela vai endoidar. Primeira vez que ela tentava culpar você, culpar o inocente, né, botar a culpa em você de algo errado que ela fez, e você desmascarar, ela vai olhar pra você com outros olhos. Quando você... Ela ameaçar terminar e você dizer, não, pode terminar mesmo, aí que ela vai endoidar mesmo. Mas pra tudo isso, você tem que ser desatregado, infelizmente. Você tem que estar disposto a perder o seu relacionamento todos os dias. A qualquer momento, seu relacionamento pode acabar e você tem que estar psicologicamente preparado pra isso. Sim, 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 sim. Essa mentalidade de ter que abandonar o barco é muito importante. Você já tem que entrar... Assim, como a gente falou, quem tá entrando agora já tem que ir com essa mentalidade. Se você descobriu a real, alguma coisa depois de relacionado e às vezes montado, né, tomando uma montada, vai ter... É melhor você desenvolver isso e rápido. É, porque a situação só tende a piorar se você não fizer nada. Sim, 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 sim. O próximo aqui, a próxima aqui pra fechar nosso programa, são os infernos mentais causados pela dúvida. Esse também... A gente fala que todos é foda, mas esse também dói, viu? Dói pra caralho. Porque elas são mestres na arte de falar uma coisa e fazer outra. Elas foram criadas desde pequenas, durante toda a história da humanidade, pra mentir, dissimular, ludibriar, porque elas são mais frágeis fisicamente. Então, se elas não desenvolverem a arte de... Vamos dizer, da... Do engano... Não, não tô dizendo isso do lado negativo. É uma vantagem que elas tiveram que criar pra poder sobreviver nesse mundo, né? Sabe aquela menina... Vou dar um exemplo aqui de como isso funciona, pra vocês entenderem melhor. Sabe aquela menina que diz que te ama, que você é um cara legal, fala, nossa, eu adoro isso nos homens e que não sei o quê, blá blá blá... Só que ela só fica com o cara que não presta, a famosa dedo podre. Ou aquela menina que é toda direitinha, coisa mais... Roda mais que pneu de fenêmen. Olha aquela menina que fala uma coisa pra você e faz... Na verdade, faz outra. Pronto. Sabe pra um exemplo bom? Um exemplo. Diz aí, diz aí. Um exemplo... Mulher esquerdista que adora uma pica opressora. Sim, sim. Isso é pro lado positivo da coisa, né? O positivo é pra ser bolsominion, né? Pro esquerdo macho é ruim. Pro esquerdo macho é ruim. Pro esquerdo macho vai lá com o discurso lacrador, achando que tá abafando. Aí chega lá o ché de bolsominion, o... Passar a rola. Passar a rola. É o... Pô, isso é outra constante da real, assim. O pessoal da real, os relatos de... Eu, basicamente, é muito mais fácil o cara realista transar com o esquerdista do que o cara normal. Ah, isso é ponto passivo. É, eu até agradeço ao feminismo, porque nunca foi tão fácil transar quanto hoje em dia, graças a eles. É, isso já dizia o Jesse Valadão. Então, procurem um vídeo antigo dele, eu até falo que o Jesse Valadão é um dos patronos da real aí. Que ele fala justamente isso, que o feminismo, basicamente, facilitou o serviço do homem, se for ver. Vou ver se eu coloco o link também na descrição. É legal pra caralho esse vídeo, que ele... É uma entrevista lá no Fantástico, não sei, é um programa da Globo, eu acho antigão, década de 70. E as mulheres lá, tudo pagando de empoderada. E chega ali no final e fala, não, o feminismo só facilitou o serviço da gente. Essas porra aí tão falando de graça, entendeu? É, isso que é verdade. Mas pra esse caso aí, Valadão, de quando a mulher fala uma coisa e faz outra. Como é que a gente pode se defender disso? Então, se ela começa a ser essas duas caras contigo, você pode fazer duas coisas, basicamente. A primeira é, basicamente, tirar seu time de campo. Cortar contato, não ficar conversando, não dar trela, porque assim... Não é legal lidar com gente que é duas caras, né? Então, e aí você corta contato, tira seu time de campo e espera. Se ela retornar contato, legal, ela tá interessada. Se não, é o stop loss que a gente falou, né? Tem que sempre frisar esse termo. Você saiu da operação, mas aí a operação te procura, digamos... Opa, legal, vamos montar a operação de novo, vendo o que der. Se não, realizou prejuízo, bye-bye. É, por isso que é tão importante, é uma das coisas que a gente mais bate na real, de que isso não vale especialmente pra mulher, mas vale pra todo mundo também. Que é julgar as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que elas falam. Sim, sim, sim. Isso aí é o primor... Acho que é a segunda tática, digamos assim. Parar de prestar atenção no que a mulher te fala. O que a mulher fala, geralmente, não significa muita coisa. É sempre prestar atenção nas atitudes dela. Sei lá, que nem a gente falou no começo, ela é toda... Se faz certinho, é tudo, mas tá na balada ali, fazendo só coisas que até Deus duvida, é sinal vermelho, filho. Tem coisa errada aí. Exatamente. Pô, isso me ajudou muito, porque eu era muito trouxa, sabe? Eu caia muito em papo de mulher, antigamente. Aí, quando eu comecei a olhar as atitudes, julgar só pelas atitudes... Ah, mas já escapei de muita coisa. Puta que pariu. É, sem dúvida. Isso aí você vê muito quem é cara que é da igreja, esse pessoal evangélico, católico também. Às vezes vê a menina ali e tal. Não, eu quero o meu varão ungido, no caso das evangélicas. Ou na católica, não. Eu quero ter minha família tradicional, que não sei o quê, com o homem de Deus e blá, blá, blá. E tá vendo as duas, ou tá pulando na pistola do maluco que é bandido, ou daquele cara que é o cafa famoso da igreja, que sai comendo todo mundo, entendeu? É isso que vocês têm que observar. É comportamento e não o que essas porra falam que papo de mulher, vou dizer a real, é merda. É lixo. Não levo em consideração, não vou dizer nunca que, assim, tem conselho de mulheres, que tem umas mulheres que te metem umas reais violentas, especialmente mães. É como a gente fala, né? Se você quer saber se a menina que você tá relacionando é boa, mostra pra sua mãe que ela... Aí você vai escutar o que é real. Se você acha que a real da gente aqui é pesada, bota tua mãe pra analisar tua namorada pra tu ver o que vai... Aí tu vai ver o que é real. É verdade. Tem... É até o contrário da bruxa madrinha, né? Todo mundo também tem a sua fada madrinha, só que às vezes não reconhece. Eu, pra mim, foi uma amiga minha que a primeira das reais que eu aprendi, antes da real existir, foi com ela, que ela me botou sem cuspe mesmo. Foi, putz, até hoje eu sou grato a ela por isso. Vocês aí ficam falando, ah, é a Blackpill, não sei o quê. Essa é a verdadeira Blackpill. É, realmente. Pra ter noção, eu tava contando pra ela de uma menina que não quis ficar comigo e tal, ela olhou na minha cara e minha amiga, viu? Minha amiga de tipo, que eu considero mesmo amiga. Amiga que eu não conseguia pegar, né? Diga-se de passagem. Por isso que ela é minha amiga. Aí, ela falou assim, claro, tu é um gordo fedorento, ninguém vai querer ficar contigo. E é verdade, e era verdade. Na lata. Aí ela falou, emagrece aí e começa a se cuidar que tu pega alguém. Aí eu, porra, é mesmo? Aí eu comecei a fazer, um tempo depois aí tive resultado e peguei. Mas tá aí. Ela meteu muita real em mim, gente, boa pra caralho. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Mas, basicamente, pessoal, é isso aí. Essas são as cinco principais que são usadas. Se você conhece mais táticas aí que a mulherada usa, ou até alguma variante dessas cinco táticas, fiquem livres aí pra falar aí nos comentários, no Instagram, tanto faz. Aqui o canal de comunicação é aberto pra todos vocês. Esse negócio de canal aberto é meio estranho, mas a gente tá falando de canal de comunicação, hein? Não vamos pensar em bobagem. Aqui todo mundo é alcador, ninguém é alcador. Exatamente. Nós que abrimos canais nos outros, não o contrário. É, e é isso. Eu acho importante vocês lerem. A gente vai botar o artigo de referência aqui também na descrição aí. Vocês deem uma lida pra enraizar em vocês e começarem a prestar atenção isso no seu dia a dia. Não só de namorada, até porque eu acho que a maioria não namora ainda. Mas, tipo, parente, amiga, gente do trabalho, todas elas usam isso em maior ou menor termo. Então, fiquem ligados que quanto mais especialistas vocês se tornarem em detectar esses joguinhos, mais segura vai ser a sua lida com as mulheres. Sim, o mais legal disso tudo é que você não precisa estar... Não precisa nada só porque você tá namorando pra ver isso. Não, isso aí é coisa do dia a dia. Até um exemplo que eu citei de uma briga que eu tive, a mulher, lógico que não ia ser minha namorada. Porra, a mulher é até véia, né? Eu queria saber de véia. O lugar de véia não é asilo, sai fora. Mas, então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. A gente vai sempre manter esse... A gente vai sempre tentar trazer aí alguns artigos, comentar eles, né? Fazer as nossas observações, compartilhar experiências. Compartilhe a experiência de vocês também aí, que muitas... Algumas vezes até vira pauta aqui entre a gente. A gente começa a conversar. Pô, o cara comentou lá com a gente isso, era interessante. Vamos pensar. Acaba saindo até um programa com isso. Vocês têm que participar também, pessoal. Não deixa a gente falando sozinho aqui, não. O pessoal é participativo nos comentários. É bacana, né? O pessoal fica comentando, fica perguntando as coisas. É bem legal isso. Tem uma troca de experiência bacana aí. Especialmente no Instagram. O Free aí, que cuida mais do Instagram. Eu vejo lá de vez em quando que tem um pessoal que pergunta, que interage. É bem legal, né? Pô, eu gosto muito aí, pessoal. Tem uns caras que contam umas histórias que eu fico... Tipo assim, dói no coração saber que o cara tá numa situação dessa. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz, velho. Porque, tipo, normalmente os relatos são assim... Pô, cara, muito obrigado. Eu tô numa merda total e tal e tal e tal. Mas, agora eu vejo uma luz no fim do túnel. Agora eu tô um pouco mais esperançoso. Agora eu tenho uma ideia do que é que eu faço. E aí, pô, eu acho que não existe nada mais legal, assim, pra gente... Do que dar esperança, sabe? Pro pessoal aí. Porque a gente já teve aí no escuro, sem esperança. Que é quando você tá na Matrix. E poder fazer hoje o que fizeram por mim, né? Poder atingir até mais gente. Pô, muito legal isso. Não é legal o quanto vocês doarem pra gente no Apoio-se. Mas, falando sério, é legal mesmo. E o Apoio-se também é sério. Mas, é legal mesmo, é legal, pessoal. A gente faz isso aqui não tanto pelo dinheiro... Nem pelo dinheiro, cara. É mais por gratidão mesmo. Que nem a gente falou, né? A gente tava ali no escuro, jogado e... Do nada uma velinha acendeu. A gente foi ali. Uma mãozinha veio junto. Não, vem cá, meu amigo. Sai daí. Vem comigo aqui. E tamo aqui hoje. E a gente nota também que o pessoal... A gente ficou fora, né? A real ficou meio fora de radar por um tempo. Por motivos que talvez no nosso episódio aí de... Comemoração aos mil inscritos a gente vai explicar melhor. A gente ficou meio fora do radar. E quando a gente voltou, né? Tanto que no nosso primeiro episódio aí o papai voltou. A gente viu que o negócio tava meio deturpado e bagunçado. Então a gente voltou pra mostrar um pouco da True Pio. Então vocês gostam de falar em Pio? A nossa é a True Pio, que é a verdadeira Pio. Vai fazer alguns bumbuns arderem, mas essa que é a intenção. Que o Cador é especializado em deixar a bunda ardendo. Mas então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido esse episódio de hoje. Como sempre reforçando, curtam, compartilhem. Quem tá aí, conhece um amigo seu que tá sofrendo com uma dessas cinco táticas? Manda pra ele. Talvez o cara, porra, é isso mesmo. O cara começa a mudar ali. Sai dessa enrascada. Pô, vai fazer um bem danado pro cara. Mas chega de papo. Espero que tenham curtido, como já falei. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos vocês. Contam, compartilhem. Apoia-se a gente. Sigam a gente nos redes sociais, etc, etc. E acabou, chega. Falou, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço e até o próximo episódio.